Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição. E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos de volta aqui em Verizon galera, hoje estou aqui no beta fechado da nova atualização Secret of Grumrot, né? Quero agradecer a desenvolvedora que me concedeu acesso ao beta fechado aí pra estar jogando antecipadamente, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração, beleza? E galera, enquanto eu crio o personagem fique aí com a palavrinha aí dos nossos patrocinadores, beleza? Então partiu! Esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira Gportal, Pra quem não conhece galera, a Gportal vem nos apoiando já faz alguns anos, tá? E é um site de hospedagem de servidores de jogos, tá? Lá vocês vão encontrar servidores de Verizon pra você poder aproveitar, né? Essa mega atualização aí que chegou hoje junto com seus amigos, né? Também temos servidores de Minecraft, Connect Isles, Arc Survival Evolved, Rush, Scan, Path of Titans, Code Keeper, Portal Knight, Temos também servidores de American Truck Simulator, Arc Survival of the Fittest, Arma 3, Temos também a C2 Corsa, Astronizia, Atlas, Battle Trauma, Battlefield, Citadel Forged with Fire, Temos também Counter Strike, Crafttopia, Cry of Fall, Dark and Light, Day of Dragons, Deadside, DayZ, Don't Starve Together, Echo, Aerotrack Simulator 2, Imperium Galaxy Survival, Temos Farming Simulator 2013, Farming Simulator 2015, Farming Simulator 2017, Farming Simulator 2019 e Farming Simulator 2022, Temos Fear of the Night, Frozen Flame, Heat, Hell at Lose, Heart World, Icarus, Insurgents, Last Oasis, Leap, Left 4 Dead 2, Life is Fatal, Temos também Minecraft The Javanah Edition, Minecraft Bedrock, Miscreated, Night of the Dead, No One Survived, Outlaws of the World West, PixArk, Project Cars, Project Zomboid, Reign of Kings, Temos também Rune 2, Rust, Satisfactory, Space Engineers, Starbound, Stationers, Staxel, Subsistence, Survive the Nights, Terraria, Skyrim, The Forest, The Isle, Unturned, entre outros, tá galera? A Gportal também conta com uma interface bem simples e intuitiva, tá? Pra você configurar seus servidores de forma rápida, fácil e sem complicações, pra deixar seu jogo do jeitinho que você quiser, sabe? E caso tiver alguma dúvida, sei lá, alguma dificuldade, coisa que eu tenho certeza que você não vai ter, A Gportal conta com uma wiki própria, onde você poderá tirar qualquer dúvida aí que você tenha sobre as configurações do seu servidor, tá? Ou se você preferir também, é uma coisa mais direta, a Gportal também conta com suporte 24 horas por dia pra te ajudar, tá? É só abrir um ticket que você será respondido quase que imediatamente, beleza galera? Tem acesso também, galera, a várias formas de pagamentos, como cartão de crédito, Paypal, entre outros aí, Pra facilitar ainda mais na hora de alugar o seu servidor, beleza? E pra quem gosta de configurar coisas mais específicas, a Gportal também conta com um sistema FTP, Onde você poderá fazer qualquer alteração usando os arquivos do jogo. Simples, fácil e bem rápido, beleza? Não perca tempo, aluga um servidor do seu jogo favorito e venha fazer parte da família Gportal, galera. E usando o nosso link que tá na descrição desse vídeo, você recebe 10% de desconto no aluguel do seu servidor, beleza galera? Obrigado Gportal por patrocinar esse vídeo. Belezinha galera, estamos aqui, bora que bora! Olha só galera, já podemos notar aí uma modificação, né? Que agora o personagem fala, né mano? Que massa isso aí, mano. Então vocês viram aí galera, nossa parceira Gportal aí, sempre com a gente aí, nos ajudando, né? Então, bora que bora aí, conferir essa atualização, né? Obviamente eu não vou conseguir mostrar tudo aqui galera, porque, né? É, é, é... Eu tô no servidor oficial aqui deles, né? Do beta fechado, então, é... É tudo rede padrão, então vai ser meio complicado de eu mostrar alguma novidade aqui pra vocês, dessa atualização, tá? Pra vocês. Mas eu vou tentar ver se eu consigo achar alguma coisa nova aqui pra vocês, tá? Mas não prometo, porque vai ser bem difícil da gente começar, beleza? Vamos lá então? Então, vou aqui adiantar um pouco galera, porque, é, vou ter que fazer, farmar, fazer os, as coisas iniciais aqui, né? E a gente já volta aqui, beleza? Então, partiu. Galera, galera, temos aqui uns bichos novos aqui, ó. Olha isso. Que viajante. Tá, poxa, velho. Corpse pile. Meu Deus, pilha de corpos. Vesh. Pra que eu consigo matar essa misera, velho? Você tá doido? Meu Deus do céu, velho. Temos a coisa nova aqui, galera. Olha isso. Eita, poxa, tem um esqueleto. Ai. Tive que eu ter, eu ser nível 1. Ai. Morre. Caçarola. Beleza, beleza. É, galera. Tá vendo aí, já tem uns bichos novos aqui, mano. Cê tá doido. Cadê o bicho, velho? Bom, eu vou pegar umas paradas aqui. Olha, ele tá soltando esqueleto. Vesh. Mano. Calma aí, senhor. Isso é forte. Ai, é forte, velho. Eu não consigo matar ele. Meu Deus. Não vai dar muito certo, não. Melhor eu sair fora daqui. Ai, 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 ai. Bora. Tchau. Falou. Sei de nada. Tchau. Ai. Mano do céu. Tem uns bicho muito louco aqui, galera. Já começou daquele jeito, né, velho. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Tá cheio desses bichos, velho. Morre. Morre. Boa. Vamos sair fora daqui. Vai, 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 vai. Nossa, 17. Mas não vou conseguir matar esse misera, velho. E você, ok. 14. Isso aqui eu vou. Aqui. Beleza, show. 17% de sangue, galera. Aí sim, ó. Perfeito. Sangue corrompido. Caraca, velho. Já apareceu um bicho muito louco aqui, velho. Opa. 13. Se não vai atirar em mim, safado. Beleza. Coração corrompido. Opa. Opa. Fala da gaita. Tá dando umas travadinhas aqui. Bota aqui. Morre. Morre. Vai. Calma. Senhor. Boa. Morreu. O que eu peguei? Não peguei nada, velho. Deixa eu ver se consigo construir esse baú. Se eu mudei alguma coisa aqui, velho. É capaz que nos ajude, né, mano. Volta esse coração pra cá. Caraca, velho. Já apareceu da bicho meio bizarro, mano. Deixa eu ver se vai ajudar. Aparentemente, tá curando. Caraca. Ok. Vamos seguir. Opa. 1%. 15% da dino, velho. Calma. Quem que é 15% desse aqui? Vamos matar esse aqui. Beleza. Vai. Pega. Ae, rapaz. Boa, moleque. 15% da dino agora. Show. Vamos embora. Linha grossa. Linha grossa, boa. Deixa eu ver se consigo fazer mais daquele bálsamo. Fiz 4. Tá ótimo. Bora, galera. Opa. Que eu vou precisar. Beleza. A rosa sangrenta. Fibra. Deixa eu tomar um desse aqui. Beleza. Tá tenso o jogo, velho. Parece uns bicho muito louco aqui já de início, mano. Vambora. Opa. Que? Não sei. Aí tem criado, né? Que apareceu ali. Beleza. Já estamos com a vida quase cheia. Vou pegar bastante fibras aqui. Vambora. Vem que vir. Vem que vir. Vem que vir. Calma. Calma. Pega. Aí. Boa, galera. 30% de sangue. Perfeito. Ah, maluco. Uh, massa de ossos. Opa. Caramba. Vai. Quanto que eu sei. Ah, eu sei não tem. Boa, rapaz. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, 6. Nível 3. Olha, rapaz. Peguei uma massa muito... Muito da hora. Massa muito massa, né? Deixa eu... Me curar aqui. Ai. Que... Que isso? Tem uma aranha muito louca aqui, velho. Calma, senhoras. Ai. Fica funk. Calma, 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 calma. Ué, morreram. Por que morreram? Aí eu vou vir pro zonato aqui. Mano, tá muito tenso, galera. Tá seguindo que eu quero fazer o castelo. Beleza. Caraca, mas vamos tentar construir alguma coisa aqui e a gente já volta, galera. Bora lá. O que é 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 Amém. Amém. Bom galera, tá aí o nosso quadradinho, fizemos aí um, né, só um cercadinho por enquanto, que aqui no oficial, como eu tô no beta fechado, eu tô me jogando num servidor oficial, tá, não é meu servidor, então é um pouco mais difícil de evoluir. Fiz um quadradinho aqui, né, só pra gente ficar de boas, hoje galera já saiu a nova atualização, né, Secrets of Gloom Rot, né, eu tô jogando um dia antes, galera, no beta fechado, então por isso eu não tenho meu servidor ainda, beleza, mas assim que esse vídeo foi lançado, eu já tô com meu servidor de Verizon aí pela nossa parceira Gporto, beleza, então lembre-se galera, se vocês querem um servidor bom, servidor barato, de qualidade, tem 10% de desconto aí no link da descrição do vídeo, beleza, então, bora que bora lá, clicar no link, alugar o seu servidor de Verizon aí pra vocês se divertirem com seus amigos na nova atualização, Secrets of Gloom Rot, beleza, então é isso galera, espero que vocês tenham curtido, muito obrigado pelo apoio de vocês sempre aí no conteúdo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo, e não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, beleza, muito obrigado novamente, nossa parceira Gporto aí, por patrocinar esse vídeo, beleza, e agradeço também a desenvolvedora do Verizon por me conceder o beta fechado do jogo, tá, então é isso galera, eu vou ficando por aqui, valeu, falou! E aí